O nosso doce e fim do amor jamais se extinguirá pois este santo ardor o meu destino vencerá talvez assim me encontrarás quem sabe um dia posso talvez a mim declararás teu amor e eu bem sei que prazer e amor terei eu sei que minha linda serás que na solidão em que estou que mal faz longe de mim tu estás que eu amado sou que eu amado sou eu sei que minha linda serás que na solidão em que estou que na solidão em que estou que na solidão em que estou eu sei que minha linda serás eu sei que minha linda serás que a gente tem que estar eu sei que minha linda serás que eu amado eu sei que minha linda serás